Começou com 11 anos a jogar vôlei, né? E daí ela tinha pouco tempo, na realidade, para brincar. Ela passava estudando, treinando. Um fato muito marcante na vida da Luciane foi quando o vô dela morreu. Eles eram muito próximos. E ela morava praticamente junto com o vô. O vô adorava ela e ela adorava o vô. Só que ela estava jogando em São Paulo e ele ficou doente. Só no finalzinho ela pôde vir que ela foi liberada do clube, né? Quando ele estava bem ruimzinho, bem malzinho. Ela ficou do lado dele, né? E quando ela foi, no outro dia, ele faleceu, Luciane. Tu sempre foi uma excelente filha. Sempre nos deu o maior orgulho. Tu tem te dedicado demais nesse concurso. Então vá lá e dá tudo de ti, que o resto vai acontecer. O que tiver que acontecer vai ser... E espere em Deus que vai dar certo. Te amamos muito, muito, muito. Me lembro do dia que tu nasceu. Tu estava no hospital lá com a mãe. E o teu avô te disse que tu nasceu no dia do mesmo aniversário da tua avó. Que tu era uma pessoa, que tinha uma estrela a mais. Uma pessoa iluminada. Então assim, eu quero te desejar muito boa sorte. Que tu tem bastante. E continue sempre sendo da pessoa. A gente te ama muito. Mesmo tu ganhando ou não, pra mim sempre foi a minha campeã. Tu vai ser sempre a minha missa. Então, boa sorte.